Galera, então é o seguinte, a gente vai falar sobre um processo de avaliação, avaliação do VO2 máximo, ok? VO2 máximo. Consumo máximo de oxigênio. Existem várias estratégias pra gente avaliar o VO2. Quando isso aqui surgiu, quando essa questão da avaliação do consumo de oxigênio surgiu na área da medicina do esporte, não foi nem na área do treinamento esportivo que isso aqui surgiu, isso se perpetuou por muitas décadas de que pra gente poder ter esse rapazinho aqui, o consumo de oxigênio, era necessário grandes equipamentos, sofisticações em estrutura, inclusive profissionais capacitados pra poder identificar esse amiguinho aqui, pra gente poder prescrever. Hoje a coisa é um pouquinho diferente. Hoje a gente sabe que a literatura já avançou bastante e a gente conseguiu, felizmente, superar isso e conseguiu organizar estratégias que são de mais fácil acesso pros profissionais pra poder encontrar o consumo de oxigênio, baixo custo, operacional e logístico. Então não há mais a necessidade de se ter tanta estrutura assim pra se conseguir o consumo de oxigênio. Vou mostrar nessa tarde aqui, nessa uma horinha que a gente vai bater um papo. Você vai pegar esse menino aqui, vai pegar esse carinha aqui, o VO2 máximo, vai prescrever, pá, pronto. Na esteira pro seu aluno de academia. Lembrando que é pra academia hoje a aula aqui. Como que você consegue prescrever um treino um pouco mais eficiente, não tanto às cegas, utilizando esse marcador aqui? Consumo máximo de oxigênio. O que significa consumo máximo de oxigênio? É a máxima capacidade que o seu organismo, o organismo de um indivíduo, ser humano, consegue inspirar o oxigênio da atmosfera, então reter esse oxigênio de fora para dentro, oxigênio da atmosfera, metabolizar ele no organismo, ou seja, o transporte dele no nosso corpo, e transformar em trabalho, em energia, no nosso caso aqui em movimento. Então, se isso é verdade, de fato é, sabemos que quanto maior o consumo de oxigênio, melhor. Por via de regra, sim. Só que a gente sabe que ele não é o único parâmetro que a gente analisa quando a gente pensa em saúde, qualidade de vida, esporte, desempenho, etc. Mas é um marcador importante, como outros, como economia de corrida, etc. Mas vamos focar nesse rapaz aqui, tá certo? Vamos lá. Vamos supor que você tem um aluno, que você consegue fazer isso. É importante deixar claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, tem uma demanda muito grande de trabalho, de atendimento, mas vamos imaginar que você consegue e tem a força de vontade, tem a vontade de fazer. O que você pode, então, organizar? Um teste de consumo de oxigênio, por exemplo, numa esteira. Ok? Tá, mas, Moan, pode ser para indivíduos sedentários? Principalmente para sedentários. Principalmente para indivíduos iniciantes. Porque o indivíduo avançado, ele já conseguiu progredir. Então, não que a gente tenha que descuidar do indivíduo avançado, mas o indivíduo iniciante aí mesmo que precisa. É óbvio que você vai analisar todo o contexto do aluno, né? Quem é esse aluno, se ele pode realmente fazer, se ele está liberado, se ele veio já de uma liberação médica para treinar, enfim. Tá certo? Mas vamos imaginar esse cenário aqui que você já está aqui, para aplicar esse teste aqui, tá certo? O que você pode fazer? Coloca o aluno para aquecer. Beleza? De boa, né? Aquecimento. Durante o aquecimento, você tem que ser o mais transparente possível. Não só no aquecimento, mas durante todo o teste, né? Aqui, você vai explicar para o aluno como é que vai funcionar o teste, vai tranquilizar o aluno, vai explicar para ele que ele vai fazer esforço, que ele vai dar o máximo de si, e principalmente mostrar para o aluno que você está ali para garantir a segurança dele. Então, você vai mostrar segurança para o aluno. E essa segurança vem, por exemplo, do domínio do conteúdo que você tem frente àquele aluno. Seguinte, tá, pessoal? O que a gente vende? Já para perceber isso, o que a gente vende? A gente vende confiança. E como que o aluno vai confiar em você? Um aluno de personal, um aluno do seu da academia, da clínica, lá do seu clube, ele vai confiar em você, se você dominar aquilo que faz, e se você sabe gerenciar e administrar problemas. Então, aqui você já explica tecnicamente o que vai acontecer, e também você já diz o seguinte, ó, eu tô aqui, é tranquilo, o teste vai te exigir o máximo, você vai se sentir cansado ou cansada, mas é importante para o seu treino, que vai gerar o resultado que você tanto quer. Então, é nesse sentido aí, beleza? Então, vamos lá. Aqueceu. Esse aquecimento aqui, ele tá acontecendo numa caminhada, não é verdade? Tá acontecendo ali numa caminhada, caminhada entre aproximadamente 4 a 5 km por hora, uma caminhada, tá? E o seguinte, se for um indivíduo muito sedentário, até às vezes obeso, aí você precisa analisar com muita calma, porque esse 4 a 5 já pode ser a velocidade máxima dele, tá? Eu já tive casos assim, de começar o teste a 2 km por hora, já tive esse caso, tá? Começa a 2 km por hora, e o aluno chegou a 6. Esse 6 aqui é a velocidade de VO2 dele. que é o máximo que ele atingiu, tá? Mas vamos falar de uma situação um pouco mais geral, tá? Não uma situação assim como essa de indivíduos obesos, mas caso você tenha alguma dúvida sobre isso, vai me perguntando aí que a gente vai ensinando essas dúvidas. Deixa eu terminar o raciocínio, daí a gente vai conversando. Então, 4 a 5 km por hora, mais ou menos ali uns 5 minutos, ok? Suficiente para aquecer. Tem tempo de aquecimento? Não. Tem literatura que diz para você aquecer até 15. Eu acho demais, tá? 15 minutos, eu acho muito tempo para aquecer. 15 minutos, para mim, Moacir, é o tempo do teste. 5 minutos é um bom tempo para ter uma redistribuição de fluxo sanguíneo. Frequência cardíaca ali vai estar entre leve e amoderado, então já vai dar ali um choquezinho de leve para o organismo dizer, ó, esse maluco aí vai fazer alguma coisa daqui a pouco. Então, 5 minutos é um tempo legal. Quer deixar 15? Fica a seu critério. Literatura que dá suporte, tem. Eu não vou fazer um aluno ficar caminhando 15 minutos, cara. Desculpe, eu não vou fazer. Eu quero terminar isso aqui, o quanto antes, com o melhor dado possível, e a gente conseguir já prescrever. Você colocou aqui o aluno 4, 5 km por hora, tá certo? E aí veio o primeiro estágio. 6 km por hora. O que a literatura sugere para vocês, para o ambiente de academia, tá? Eu estou falando de academia, tá, pessoal? Esteira de academia, tá? O pau está pegando lá na sala de musculação, e você está ali fazendo o teste com o seu aluno. Pressupondo que você tem outros professores junto ali com você, né? Atendendo as pessoas. Ou que você é personal trainer. Você pode fazer isso aqui. Eu faço isso aqui. Eu faço com os meus atendimentos. Eu faço isso aqui. 6 km por hora, 1 minuto. A literatura sugere aqui entre 1 e 2. Eu gosto de fazer 1, tá? Porque se for 1 minuto, para cada quilômetro por hora, eu consigo atingir uma velocidade um pouco maior do que deixar 2 minutos. Por mais que o cálculo depois do VO2 não vai dar muita diferença, mas em questão de velocidade, que é a intensidade do esforço, eu consigo fazer esse aluno chegar mais longe, tá bom? Então, eu vou usar isso aqui. 1 minuto para cada quilômetro por hora. O que você pode fazer aqui? Variáveis de controle. O que significa variáveis de controle? Que você vai utilizar um parâmetro para poder controlar isso aqui que está acontecendo. Como que eu posso controlar isso aqui? Porque você não vai colocar o aluno simplesmente para fazer o teste. Você tem que ter parâmetros de controle. E o que a gente vai usar para controlar? Duas coisinhas. Pode ser uma, pode ser outra, pode ser as duas. Se for as duas, é mais interessante. Só porque, às vezes, o profissional que não tem tanta experiência, que está começando ainda e tal, está aprendendo, quanto mais variáveis usar, pior é. Porque vai se perder. Então, usa uma variável. Está ótimo. Que pode ser a frequência cardíaca ou a escala de Borg. Sinceramente falando, aí é a minha opinião, tá? A frequência cardíaca eu até uso, mas eu pouco dou valor para ela. Eu gosto mais da escala de Borg, que é essa aqui. Inclusive, essa aqui é a que eu uso. Você vê que ela está bonitinha. Ela é emplasticada, tudo. Plastificada, né? Plastificada. Toda amassada, inclusive. De tanto que eu uso essa escala. Essa escala aqui, que é a escala original de Borg, eu uso nesse teste e uso no treino também. Então, o aluno vai aumentando a velocidade e também conforme o tempo passa, porque é velocidade e tempo, volume, volume, tempo, velocidade, intensidade, ele vai, provavelmente, a gente espera isso, a gente quer isso, na verdade, aumentando a percepção de esforço. Então, vamos supor ali que o aluno disse, ah, está fácil. Fácil, nota 8. Então, você vai lá e registra. Fácil, nota 8. Você pode fazer isso com o celular, tá? Pode ser com o celular, inclusive. Você pode mostrar no celular a escala de Borg, tá certo? Isso é bem legal também. Você pode usar o dispositivo, bota ali na frente, cola na esteira. Eu gosto de usar a escala de Borg física mesmo, porque daí eu colo ela na esteira e o celular eu uso para outras coisas, né? Mas, caso você queira fazer com o celular, também dá. Enfim, você vai usar a frequência cardíaca e Borg. Fechou o minuto, você vai aumentar 1 km por hora. Mais um minuto. Aí você vai controlando a frequência cardíaca e Borg. Então, vamos supor que agora ele disse 10. Bom, um aluno seu aí que está correndo nessa esteira. 8 km por hora, mais 1 minuto. Já vou colocar aqui mais algumas velocidades já para a gente pegar bem o raciocínio. Ó, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. E você foi aumentando essa velocidade conforme o tempo passa, ok? Você foi aumentando a velocidade. Cada um minutinho, aumenta. Cada um minutinho, aumenta. Isso vai acontecer o quê? Um aumento, né? Da percepção de esforço. Vamos imaginar que aqui o aluno chegou no seu máximo, tá? Fim. 19 de escala, que é exaustivo. Vai até 20, mas eu botei 19. E aí o seguinte, olha só. Não necessariamente a escala vai estar condizente com o que o aluno fez ali. Por exemplo. A gente espera, né? Que o último estágio que o aluno atingiu na esteira seja o quê? Exaustivo. Nem sempre isso vai acontecer. Já tive teste que o aluno terminou no 15. Que tipo de aluno? Atleta. Atleta raramente chega aqui, tá? Para chegar aqui, ele precisa de uma condição muito absurda. Ele já aprendeu a lidar com esforço. Como ele já aprendeu muita paulada, a tendência é ele ficar um pouco menos cansativo ou até muito cansativo. Exaustivo, inclusive para muitos autores, para muitos atletas, na verdade, simboliza uma fraqueza. E não é uma fraqueza, é uma condição fisiológica. Mas aí tem crenças e tem um monte de coisa para a gente romper isso aí. Mas o fato é que você tem esse cenário. Gente, isso aqui, olha só. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 minutos. Mais uns minutinhos para desaquecer. Então depois daqui você vai desaquecer, vai voltar para a velocidade de aquecimento e vai interromper o teste. 15 minutos e você resolve a parada. 15. 15 minutos. Acabou. 12, 13, 15. Pode dar uns 20? Pode, porque tem aluno que chega em 14, 15, 18 por hora. Aí vai demorar um pouco mais, né galera? Mas vamos imaginar esse cenário aqui. Tá bom? Acabou aqui. E agora? O que você vai fazer com essas informações? Primeiro que poucos fazem isso aqui. Já começa por aí. Poucos fazem isso. Muitos poucos fazem o posterior a isso. Porque às vezes o cara faz o teste, mas aí... Putz, vai fazer o que aquela informação? Você já pegou o aluno, por exemplo, que vem com o exame de ergoesprometria, o exame de esforço do médico. E você pegou aquelas informações e olhou assim, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa coisa aqui? E lá tem informações valiosíssimas. Como, por exemplo, frequência cardíaca máxima, pra você prescrever o treinamento com base na frequência de reserva. Repouso do aluno. Tem um monte de informação ali. Que aí é interessante você fazer algo mais especializado em fisiologia do exercício. Principalmente cardiospiratório. Mas, cara, o aluno chega lá pra você com o exame. Cara, e quando vem aluno pra mim com o exame, principalmente quando eu trabalhava em academia. Meu Deus do céu! Pra fazer esse aluno voar era um mês. Porque a gente pegava certinho o que ele fez no teste e aplicava ele na prática. Então, se você não tem um teste, né? Você não tem aqueles dados de um médico. O aluno não tem isso pra você. Que é a grande maioria dos casos, né, pessoal? Não são todos que trazem pra gente exame. Até porque é caro, né? É caro. Se você, em particular, é caro. Não é algo muito simples, não é algo muito barato. Você pode usar essa estratégia aqui. E agora? Agora chegou a hora boa. Agora chegou a hora boa. A hora de prescrever treino. Que eu adoro, né? Saímos da avaliação. Agora vamos pra prescrição do treinamento. Então, meus queridos amigos, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui pra gente continuar o raciocínio. Lembra, atingiu 11 km por hora. Essa foi a velocidade máxima do nosso aluno. Vamos imaginar aqui que é um aluno iniciante, tá? Iniciante, iniciante pra intermediário. Ele chega, tá, pessoal? Um iniciante aí sem nenhum problema ortopédico. Sem nenhuma condição patológica. Ele chega, tá? Ele chega a 11 por hora. Pode ir na fé. Eu tenho bastante experiência com isso aí. Vai. Às vezes até ele te surpreende. Até surpreende. Porque às vezes é uma pessoa que trabalha bastante com movimento, né? Trabalha em pé, trabalha caminhando. Então ele já tem uma resistência do dia a dia. E isso auxilia bastante, tá? Isso auxilia bastante. Por isso que a gente sugere que as pessoas sejam o mais ativo possível. Porque de uma certa forma isso colabora. Pouco, mas colabora. Muito mais interessante a pessoa ter um trabalho ativo, ter uma vida ativa. Fazer as coisas mais caminhando e tal, quando possível, é claro. Do que uma pessoa sedentária ao extremo. Aí aqui a pessoa chega a 8 por hora e acabou. Então vamos lá. 11 km por hora. Velocidade máxima atingida no teste. Se eu perguntar para vocês, quero ver se vocês me respondem aí. Pode chutar, tá, galera? Eu quero é que vocês realmente perguntem e interajam o máximo possível. Minha pergunta é... Dá para calcular o consumo de oxigênio a partir desta velocidade aqui? Dá para calcular? O que vocês acham? Como é que a gente calcula? Como é que a gente identifica a partir desta velocidade aqui? O American College, né? Não sei se vocês conhecem o American College. American College Sports and Medicine. É o Colégio Americano de Medicina e Esporte. É o órgão mais importante que a gente tem quando a gente pensa em exercício físico. É um grupo de autores, um grupo de especialistas que reúnem, por exemplo, informações para nos ajudar a melhor avaliar, melhor prescrever, melhor controlar o treino. Eu vou dar um dado para vocês aqui rapidão. Fácil para vocês entenderem. Pega essa velocidade aqui e multiplica por 3,5. Por que 3,5? MET, unidade metabólica. Cada unidade metabólica tem 3,5 ml kg por minuto. Se você pensar, por exemplo, que a velocidade 1 km por hora corresponde a 3,5 ml kg por minuto, tá? Porque a unidade do VO2, pessoal, do VO2 relativo, né? É isso aqui, ó. E pasmem vocês, tá? Às vezes eu tenho oportunidade de dar aula em pós-graduação de fisiologia do exercício e eu pergunto para os camaradas me conceituar isso aqui, ó. Me dizer o que significa isso aqui. Uma pessoa tem 40 ml kg por minuto. O que significa isso? Que o aluno, ele consegue trabalhar 40 ml de oxigênio para cada quilo de sua própria massa corporal, peso todo, tá? A cada minuto que o tempo passa. É isso. Simples assim. Ou seja, se for 50, é melhor que 40, porque ele transporta mais oxigênio do que 40. 50 é melhor que 40. Por isso que a gente diz que o VO2, quanto mais alto, melhor. Aí aqui, pessoal, a gente vai somente multiplicar. Isso aqui vai dar 38,5, se eu não me engano. Vou botar até de uma outra cor aqui. Vou botar azulzinho agora. Ó, 38,5. Mas eu acho que é isso. Porque 10 vezes 3,5 é 35, mais 3,5 é 38,5. Eu acho que é isso. 38,5. Esse é o VO2 da pessoa. O VO3 é 38,5. O que eu posso fazer com esse VO2 aqui? Eu posso classificar o meu aluno. Porque esse aluno aqui vai ter um sexo, né? Masculino, feminino. Vai ter uma idade, né? Vai ter uma faixa etária. Eu vou pegar uma tabela de classificação e vou classificar o meu aluno em ruim, em médio, em muito bom, em excelente. Isso tem na literatura. Só que nesse momento aqui que nós estamos, a gente não prescreveu nada ainda, né? A gente tá só interpretando os dados. Só interpretando os dados. Ou seja, pro indivíduo sedentário, vamos supor que é um iniciante, 38, por mais que seja regular, já é uma boa condição. Porque ele já tá no regular. Ele não tá numa situação ruim. Ele tá numa situação média. Basta agora a gente aperfeiçoar. Então, galerinha, chegamos nesse ponto aqui. Chegamos no 38,5. Tá certo? Se eu errei o cálculo, me fala aí, tá? Mas eu acho que é 38,5. 38,5. O que nós vamos fazer agora, então? Prescrever o treino. Chegou a hora bonita de prescrever o treino. Você quer prescrever um treinamento intervalado pro seu aluno. Ok? Um HIIT. Um High Intensity Interval Training. Do inglês. Treinamento intervalado de alta intensidade, né? A gente tem essas manias de inglesar, né? Mas tudo bem. Treinamento intervalado de alta intensidade. High Intensity Interval Training. Show de bola. E agora? O que você vai fazer? Como é que você vai prescrever um treinamento intervalado? Pra um aluno, com base nos resultados do aluno, né? Como é que você vai prescrever? Qual parâmetro você vai utilizar? Qual parâmetro? Chegamos até aqui. Show de bola. Aprendeu, fez o teste, controlou escala de Borg, minuto a minuto, né? Utilizou a escalinha de Borg, ou você utilizou a frequência cardíaca, ou as duas. Tudo bem. Show de bola. Fez as duas estratégias de controle. Chegou na velocidade máxima. O aluno fadigou. Cansou. Fez bastante esforço. Recuperou. Segue a vida. Tá tudo bem. Agora chegou a hora de treinar esse aluno. Num outro dia, né? Numa outra sessão de treino. Como é que vamos prescrever um treinamento intervalado? Pressupondo um treinamento intervalado. É uma excelente estratégia. Para aumentar o consumo de oxigênio. Excelente estratégia para aumentar a potência de membros inferiores. Enfim, né? Serve para muita coisa. É uma excelente ferramenta de treinamento intervalado. Assim como o contínuo também. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui nessa aula intervalado. E vou deixar o desafio do contínuo para vocês. Se nós temos aqui a velocidade máxima atingida no teste, que foi hipoteticamente aqui de 11 km por hora no nosso aluno. Tanto faz ser homem, ser mulher, tá? 11 por hora. Chamamos isso de VVO2. O que significa VVO2? Que é uma variável importante para a gente prescrever o trem. VVO2 é a velocidade que está associada ao consumo de oxigênio. Veja. Associada. Não é 100%. Não é 100%. Associada. Então nós podemos utilizar esse 11 como parâmetro de prescrição. Por quê? Porque a VVO2 é uma variável de prescrição do treinamento. VVO2. Fechou? Velocidade associada ao consumo de oxigênio. Ou velocidade de consumo de oxigênio. Fechou? Então se essa VVO2 foi o máximo que ele atingiu, nós vamos usar essa velocidade para prescrever treinamento. Olha que legal. Nós vamos utilizar essa velocidade aqui para prescrever treinamentos intervalados. Que é uma velocidade, exatamente. É o seguinte. A velocidade é um parâmetro de intensidade. Então veja, gente. Olha só. Por isso que eu sou chato. Eu sou chato. Eu sei disso. Por isso que eu sou chato para você entender bem os conceitos da nossa área. Aqui nós estamos falando de esteira, de corrida. A gente está falando de treinamento aeróbico, treinamento intervalado. Vamos lá. Olha só. O que é a intensidade e o que é o volume no treinamento de corrida? Bom, a intensidade é a velocidade que você vai fazer o seu aluno correr. O volume. O volume pode ser pela distância ou pode ser pelo tempo que o aluno vai correr. Pode ser os dois. Problema nenhum. Só que o seguinte. Concorda comigo que para fazer por distância pode ser que você dê um tiro no próprio pé. Porque você não sabe quanto tempo vai levar para cumprir uma distância. Se você pedir para o aluno fazer 200 metros, 200 metros, a não ser que você saiba de cabeça quanto tempo vai levar, isso aqui pode ser muito ou pouco tempo de estímulo. Então eu não sugiro fazer por distância. É em esteira, tá? Não sugiro fazer por distância. Sugiro fazer por tempo. Por tempo. Exemplo. Você pede para o aluno correr a um minuto. Um minuto. Agora vem a prescrição. Presta bem atenção. Quando eu pego a VVO2 e quero utilizar essa VVO2 para a prescrição, eu preciso primeiro saber qual é o tipo de intervalado que eu quero, tá? Eu tenho o intervalado extensivo e tenho o intervalado intensivo. Tem esses dois tipos de treinamento intervalado. Posso trabalhar os dois, posso trabalhar um só, posso periodizar. Enfim, qual que é a diferença entre esses dois? A diferença está principalmente na relação inversa entre volume e intensidade. Exemplo. Um treinamento intervalado extensivo, você vai prolongar o tempo ou a distância que o aluno vai fazer o estímulo. Só por quê? Por causa desse prolongamento da distância ou do tempo, ele tem que fazer em menor velocidade. Isso é o extensivo. Exemplo. Três minutos na esteira, há uma velocidade de 70% do VVO2. Seria 70% disso aqui. O intensivo é o contrário. O intensivo você vai trabalhar estímulos mais curtos, seja por tempo ou por distância. Só que, aproveitando já que essa distância é mais curta ou o tempo é mais curto, você vai aumentar a velocidade. Veja que aqui tem exatamente a interdependência, volume e intensidade. Então, vamos trabalhar 100% da VVO2. Aqui você pode pegar o seguinte, 100% da VVO2. Um minuto, tá? Um minuto a 100% da VVO2. Quanto que isso aqui vai dar mesmo? 11 km por hora. Muito fácil de entender, né? Porque 100% é a mesma velocidade que o aluno atingiu aqui. Um minuto. Recuperação, galera. Aí a literatura sugere que seja igual ou maior do que o tempo de estímulo, quando a gente pensa em treinamentos intensivos. Então, aqui nós podemos fazer de 1 a 2 minutos de descanso, que pode ser uma caminhada, tá? Eu sugiro descanso ativo, não sugiro descanso passivo. Sugiro descanso ativo. Tá caminhando na esteira, é muito mais fácil até. 1 a 2 minutos de descanso ativo. Beleza. Depois, você ajusta novamente a velocidade e faz mais 1 minuto a 100%. E aí o seguinte, ó. Se você fizer dessa forma aqui, dessa forma, exatamente dessa forma aqui que eu tô mostrando, você está fazendo um intervalado intensivo. E esse intervalado intensivo tem carga estável. O que que significa isso? Carga estável. O que que é carga de treino? Quem tá comigo já há bastante tempo já sabe o que que é, né? Intensidade, volume, frequência, densidade e complexidade. Tudo isso é carga de treino, tá? Esquece peso como sinônimo de carga. Peso é um componente de intensidade. Carga é qualquer coisa. Então, eu posso aumentar a carga aqui do meu treino aeróbio, porque a gente acha que carga é só na musculação, né? Primeiro que se fala errado, fala carga como sinônimo de peso. Segundo, a gente acha que carga é só na musculação. Não. Aqui eu posso fazer modificações de carga. Como, por exemplo, eu posso alterar a velocidade que vai ser feito o estímulo. Posso fazer isso, né? Então, eu dou um intervalo aqui de descanso. Ou seja, até aqui eu mantive a carga, ó. O mesmo tempo, o mesmo repouso, a mesma velocidade. Só que agora, no próximo estímulo, vamos supor que mais um minuto o aluno faça, e eu quero que o aluno faça 110% da VVO2. Bem pesadinho, né? 110%. Vou pegar 11 e somar mais 10%. Vai dar 12,1 km por hora. Já sei de cabeça já. Tanto que eu fiz isso já. 12,1. Agora, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um treinamento intervalado intensivo de carga progressiva. Estou aumentando, aqui nesse caso, a intensidade do esforço. A intensidade do treino. Por que? Se eu estou aumentando a velocidade, está fazendo mais esforço. Posso também ajustar o tempo, tanto de estímulo, quanto o tempo de descanso. Isso é um intervalado intensivo. Por que nós podemos trabalhar com velocidades acima do consumo de oxigênio? Porque o tempo é pequeno, o tempo é curto. Aqui eu coloquei um, tá, galera? Aqui eu coloquei um. Mas, você pode trabalhar com estímulos de 30 segundos, 40 segundos, 45 segundos. Passando de um minuto, eu já sugiro você vir aqui para o extensivo. O que isso significa? Se você quer que o aluno faça, por exemplo, 2 minutos de estímulo, tá? 2 minutos de estímulo, eu já sugiro que você baixe a velocidade para uns 80% do VVO2. Então, você vai tirar aqui mais ou menos uns 2 km por hora. O aluno vai fazer lá um estímulo de 9 km por hora. 2 minutos a 9 km por hora. Só que o intervalo você pode daí encurtar. Ou seja, é o contrário. Aqui eu tenho estímulos curtos e fortes, intervalos mais prolongados. No extensivo, eu tenho estímulos mais prolongados, intervalos mais curtos. Qual que é melhor? Não tem melhor. Os dois são muito bons para aquilo que o aluno quer. Dá para você fazer os dois no mesmo treino, inclusive. Dá para você fazer os dois no mesmo treino. Que é muito legal e você consegue ter uma riqueza mais no conteúdo. Galera, olha só. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Vamos supor que você tenha aqui mais um estímulo. Vamos supor que o treino do seu aluno, tá? Imagine o seguinte. Imagine esse cenário. Vem comigo, vem comigo, tá? Imagine esse cenário. Treinamento de força e treinamento aeróbico. No mesmo dia, o aluno vai fazer 4 estímulos. 4, tá? 1, aqui. 2, 3. Imagina que tem mais um, ok? 4 estímulos, 1 minuto e descansando 1 a 2 minutos. Se você fizer dessa forma aqui, ele vai demorar mais ou menos uns 12, 15 minutos para terminar isso aqui, contando o aquecimento e desaquecimento. Aí depois tem mais o treino de força, né? Mais os exercícios de força e o treino vai durar ali 45, 50 minutos, tá bom? Imagine esse cenário aí. Lembra que eu falei para você que você pode trabalhar com os ajustes de carga. Trabalhando com a velocidade, trabalhando com o tempo de estímulo, com o tempo de descanso e também outra coisa bem legal que você pode fazer é aumentar a quantidade de estímulos. Se antes o seu aluno fazia 4 e você não quer colocar ele, por exemplo, a uma velocidade de 13, 14, porque pode ser um pouco arriscado, nesse mais inicial, nesse programa mais inicial, aumenta mais o estímulo então. Coloca mais um. Ao invés de fazer 4, faz 5 então. Nem que seja esse quinto um pouquinho mais leve, nem que seja um quinto na 100% da VO2. Entende? Para ele aumentar a quantidade de tarefas. Quantidade de tarefas nesse caso aqui é a quantidade de estímulos. Quando você aumenta a quantidade de estímulos, você está aumentando o quê? O volume de treino daquele indivíduo. Isso serve para a musculação também. Às vezes você quer aumentar o peso do aluno, você quer aumentar o número de repetições, quer aumentar um monte de coisa. Às vezes você pode simplesmente colocar um exercício a mais. Pronto. Acrescenta um exercício. Acrescenta um exercício um pouco mais complexo. Você ajustou a complexidade, que é um dos 5 elementos de carga. Intensidade, volume, frequência, densidade e complexidade. Aqui você pode aumentar um estímulo. Aumenta a quantidade. Vai aumentar a distância, total, que é volume. Vai aumentar o tempo, total, que é volume. E a quantidade de tarefas a serem realizadas. Treinamentos intervalados intensivos. Espera-se que o estímulo seja aqui. Cansativo, tá? Entre 14 e 16. Se o aluno não está relatando isso aqui para você, entre 14 e 16, significa que o estímulo está inadequado. Ele pode dizer 17. Tira um pouquinho a velocidade. Ah, mas ele já está aqui na velocidade certa. Ah, mas vai ter que tirar. Às vezes dormiu mal. Às vezes comeu mal. Tem que tirar. E o contrário. É verdadeiro. O aluno, às vezes, está cheio. O aluno está bem, está se sentindo bem. E esse 100% deu 12 na escala. Ah, está moderado. Então, aumenta a velocidade. Sem problema. Só que muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado com o seguinte. Os primeiros dois estímulos, o aluno, dependendo do nível do aluno, né? Ele vai demorar para atingir o cansativo, tá? A não ser que você dê um aquecimento muito longo. Então, a minha sugestão é que você comece com a primeira intensidade, a máxima possível. Então, aqui, a minha sugestão é para você começar com 120, por exemplo. 130, já começa com a máxima velocidade possível. Para você já equilibrar essa intensidade de percepção ao longo do treino. Bem legal também para a gente poder fazer, ó. Treinamento que a gente junta os dois. Junta os dois. Utilizando isso aqui. Olha que legal. Um minuto a 110% da VVO2. Ok? Descanso. Vou botar aqui um minuto e meio. Então, aqui a gente tem uma velocidade, né, galera? 110% do VVO2. Aqui a gente tem 12,1 km por hora. Aí, no segundo estímulo, pessoal, você não vai pedir para o aluno fazer em intensivo. Ou seja, na velocidade ou acima. Você vai pedir para ele fazer um extensivo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de treino aqui. Para mim e para os outros, né? Dois minutos. Só que agora você vai trabalhar abaixo da velocidade de VO2. Como, por exemplo, aqui, vamos colocar... Vai lá, 80%. Vou dar uma régua aqui para o nosso aluno. 80% da VVO2. Você vai tirar 20%. Então, você vai tirar 2,2. 2,2... 11 menos 2,2... 8,8. É isso? Depois vocês me ajudam aí. Então, aqui, ó. Dois minutinhos. 8,6. É aproximadamente isso, tá? Depois, quem quiser fazer para mim aí, me fala no chat se está certo. No terceiro estímulo, né? Aqui eu vou dar um descanso, por exemplo, ó. 45 segundos. Olha que legal. Então, por causa desse estímulo ter sido mais longo e a velocidade mais baixa, eu posso dar um intervalo mais curto. E aí, eu volto, ó. Eu volto para um estímulo mais fortinho. Posso colocar aqui agora, ó. 120% da VVO2. Aí, aqui, agora, vai dar 13,2, né? Ó. Tá vendo? E aqui, eu dou um intervalo de novo, de um minuto e meio. Então, eu vou jogando com essa condição. E o aluno pode fazer isso aqui sozinho, tá, pessoal? Você fala o seguinte para o aluno, ó. Você faz um minutinho, 11 por hora. Dois minutinhos, nove por hora. Um minutinho, 11 por hora. Eu estou trabalhando aqui bem minuciosamente com vocês. Mas você pode arredondar tudo isso aqui, ó. E você vai e cuida das outras pessoas. Ou, se é personal, é claro, você está junto com o seu aluno. Fechando esse estímulo aqui, você volta e faz mais um extensivo. Então, você pode fazer essa oscilação entre os métodos intervalados na própria sessão de treino. É mais específico? É mais específico. É mais avançado. Se, para você, é muito complexo de prescrever e de cuidar disso, mas você quer trabalhar com essas duas estratégias, o que você pode fazer, então? Prescreve um treino aqui, intensivo. Na outra sessão de treino, extensivo. Na outra, intensivo. Na outra, contínuo. E aí você vai oscilando os métodos de treino ao longo da semana. Periodização de treinamento aeróbico, que a gente chama. Sempre de acordo com 11. E aí vai acontecer o quê, meus queridos? Vai passar um período de tempo, né, galera? Geralmente, se for bem certinho, a pessoa está focada, alimentação 80%, né? Porque a gente sabe que tem uns aí que dão uma fugidinha. Daqui a um mês não vai ser mais 11, né? Daqui a um mês, esse 11 aqui já não vai ser mais a velocidade de VO2. O que eu vou precisar fazer, então? Uma reavaliação. Faço um reteste, depois de seis semanas, oito semanas, aquilo que você conseguir organizar para fazer um novo teste. Já dá para saber no treino se o aluno está progredindo, né? Se, por exemplo, lá na terceira semana, esse um minuto a 12 por hora, o aluno está dizendo que está aqui, no 12, 13, você já sabe que esse 11 aqui já progrediu. Você já sabe que ele melhorou, já era. Vai ter que fazer o teste, entendeu? Mas calma, porque senão você vai ter que ficar fazendo teste cada duas semanas. Não é assim que acontece, né? Você tem que ter planejamento. Mas só que você já pode ajustar isso aqui no treino, e aqui você já pode hipotetizar que ele vai aumentar esse 11 aqui para 12, para 13, enfim. Aí você represcreve. Porque ficar prescrevendo as cegas é bem perigoso, tá? Eu acho, pelo menos. Eu não consigo não fazer isso. Eu não consigo não fazer isso aqui. Eu fico mal, eu fico ruim se eu não faço isso. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, manual prático de testes físicos. Olha esse capítulo 5 aqui. Corrida de 5 minutos, corrida de 1.000 metros, corrida de 2.400, corrida de 3.000, caminhada de 804 metros, caminhada de 1.609, Cooper, banco de Ketchumacard, banco de Harvard, teste do BIP, IOIO Intermittent Recovery Test, teste incremental em esteira, que foi esse aqui que eu passei para vocês hoje, teste aeróbico funcional, teste de sprints, RAST, teste RML no agachamento, RML no supino e Rufia Dixon. Tem tudo isso aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo aí, de coração. Eu trouxe esse conteúdo aqui com muito carinho. Na verdade, vocês que tinham pedido esse conteúdo, um abraço para vocês. Fiquem bem. Obrigado mesmo aí por vocês estarem comigo. e até a próxima aula. Um abraço.